olá meus queridos amigos e amigas do youtube eu aqui mais uma vez fazendo um vídeo que meio diferente é que eu tô sem o tripé tô com o celular na mão tá meio balançando tá e o amigo me chamou aqui que ele tem umas moedas que ele junta do real né até mais de centavo do que eu tô vendo a gente vai fazer uma garimpada a gente vai despejar aqui para ver o que tem né a gente vai despejar aqui aí eu vou tentar virar aqui ó a gente vai muita moeda aqui então a gente vai ver que a gente acha de bom aqui né aí conforme eu vou mexendo aqui eu vou pausando o vídeo mostrando para vocês que eu vou achando saber o que a gente vai achar aqui tá vai só um minutinho então finalizei aqui as moedas de de um real então você vê as moedas normais estão aqui eu não achei nenhuma reverso invertida reverso horizontal agora uma coisa interessante moeda olímpico só achei seis inclusive que o mascote indicado só as moedas olímpicas só seis duas bc né 40 anos uma 50 anos duas jk agora a de 98 eu achei 5 também bem 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 surrada de 98 elas estão circulando por aí de 98 aquelas que não pega imã e é interessante acho que o melhor achado foi essa aqui ó moeda de 2014 moeda de baixa conhece apenas a não não sei se aqui é do agora é do gol pensei que fosse que ela 2014 da normal que a gente tem onde 2014 que é a mais rara do né tem 11 milhões de peças cunhadas então nas moedas de um real não achei muita coisa interessante sete moedas aqui do das olimpíadas só tá diminuindo muito as moedas olímpicas o volume de moedas de um real encontrada agora de 99 também não achei nenhuma de 99 tá 50 centavos já viu uma aqui de dois anos 2000 50 centavos que a mão de dona do você parar de 50 e 25 aqui enquanto isso não esquece o like o joinha tá pessoal muito importante aí para o canal então tá aqui finalizei de 50 centavos achei uma de 98 uma de 99 né uma aqui de 2000 né as demais sempre tem mais coisas aqui agora interessante que achei uma aqui ó tem essas daqui ó das antigas de 94 não achei bastante e achei uma aqui parece ser moeda falsa da época só moeda aqui de 50 dá você para ela que é bem diferente da das demais se olhar aqui ó ela é bem diferente e de 25 centavos também achei pouca coisa de 25 centavos achei muita no moeda normal né achei aquelas antiga né bastante é de 25 achei duas de 90 que de 99 achei é 99 é 3 de 98 uma de 99 e uma de 2000 é bem difícil achar essas de 99 e 2000 embora que não é tão baixa cunhagem assim né aqui também achei interessante que achei que ele pega na rua uma moeda do tamanduá né ele acha na rua tem uma de do café sim cruzeira essa aqui de 10 centavos interessante 1967 interessante essa moedinha aqui e achei uma também que não vale mais já de um real né achando que essa moeda também é moeda falsa também vou vou analisar deixar junto com essas duas aqui para analisar agora vamos para as moedinhas de 10 e 5 centavos também tem umas de um centavo aqui disse que vai achando achava na rua e jogava aqui para dentro do pote a de 5 centavos tem pouquinha moeda de 5 centavos achei uma de do ano 2000 aqui achei uma do ano 2000 não achei nenhuma de 99 nem de 2008 tá aqui problema no lugar aqui tem poucas moedas de 5 centavos que elas estão sendo muito usadas aqui o ônibus aqui é 4 reais e 5 centavos então todo mundo tá catando moedinha de 5 centavos para fazer troco no no ônibus certo então vamos agora para as moedinhas de 5 de 10 centavos agora depois vou ver umas de um centavo tá vendo bastante moeda de um centavo aqui você sente acha de 99 2000 aqui de um centavo então aqui é de faltava de 10 centavos de um centavo não 10 centavos achei 3 de 98 achei uma de 10 centavos de 99 tá tem bastante uma de 10 centavos achei uma de 99 foi o melhor achado tá de um centavo também eu achei de 94 95 e 97 não achei de uma de 96 e de um centavo da segunda família achei aqui uma do ano 2000 e não achei nenhuma de 98 e 98 e 99 achei 5 de 2001 2 4 6 de 2002 2 4 6 8 de 2003 e duas de 2004 tá aqui eu achei nenhuma de 98 e nenhuma de 99 de um centavo 2000 achei essa zinha aqui então melhor achado foi essas moedas de 2 centavos daqui daqui essa de 10 centavos né a de 5 centavos também do ano 2000 né é difícil encontrar essas moedas achei de 25 centavos de 99 tá 50 centavos 2000 né e aqui de um real e deixa eu ver de que ano que é que eu tô já de dois mil e dezesseis né eu não achei de 2014 2014 mas dizer a 2016 normal que não seja da Olimpo também é bom guardar essas moedas aqui o que pessoal tá aí resultado do garimpo aí é um vídeo diferente móvel né meio trêmulo mas espero que tenha gostado aí obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem com Deus aí até o próximo vídeo